Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo e bom né, hoje de manhã foi liberada uma nova missão aí do evento Verão Não Esquenta né então se você tá tendo alguma dificuldade aí na corrida de barco né, dá uma olhada no vídeo que eu postei mais cedo que eu mostrei né, como que resolve aí bem rapidinho e bom manos, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre o novo estilo que foi liberado aí nessa última atualização para a skin da Regzi né, que é a ursinha rosa na versão meio que zumbi tá ligado olhem só, ela recebeu novos estilos nessa atualização que me chamou muita atenção tem o estilo ali com e sem jaqueta e estilo sem máscara também né e manos, na minha opinião isso ficou sensacional tá ligado esse estilo dela pra mim ficou mais bonito até do que a skin em si né não que tipo, porque a máscara né, da ursinha é muito icônica e tudo só que, olhem só o rosto da personagem, ficou muito bonito né tipo, a Epic Games fez um rosto diferente não colocou né, um rosto padrão, vou dizer assim né, de outros modelos de personagens mais conhecidos, tá ligado por exemplo a Ramirez né, que tem muitas skins a Epic fez um rosto né, completamente novo ali com o cabelo meio azul ali né, tipo cores diferentes no rosto eu achei isso muito legal né e manos, muita gente que tem skin né, também gostou bastante aí da versão sem máscara e é sobre isso que eu quero falar agora eu acho que a Epic Games poderia muito bem investir em fazer né, tipo estilos sem máscara de skins né, que já tem no jogo né por exemplo a própria Rexit agora está recebendo né, versões sem máscara aí porque tipo assim manos, ficou sensacional tá ligado a gente sabe que a Epic Games sempre está colocando de vez em quando estilos para skins já existentes e as skins com máscara poderão estar recebendo né, conforme vai passando o tempo né todas elas no caso, versão sem máscara tipo, muita gente comenta né, respeito da skin do Raptor por exemplo, que é uma skin muito antiga que até hoje não recebeu né, variante sem máscara e muita gente pede isso porque já tem uma skin no jogo por exemplo que é o mesmo modelo né, da skin do Raptor ali só que sem máscara né, tipo o mesmo personagem, o mesmo modelo de personagem a gente sabe né, que o Jonesy por exemplo ele né, está ali em muitas skins masculinas tá ligado, muitas delas usam o modelo do Jonesy mas enfim, vocês podem ver na tela que uma dessas skins que tem no jogo tem exatamente o mesmo modelo do Raptor aí você pergunta, como que tu sabe né que esse aí é o Raptor sendo que não tem a versão sem máscara? então né, tipo, meio que pelo modo replay a gente consegue ver o rosto dos personagens ali debaixo da máscara só que claro né, não vai ser talvez o modelo se algum dia né, chegar o modelo sem máscara do Raptor seja um rosto diferente né porque a gente sabe que esses rostos vou dizer assim que aparecem embaixo das máscaras aí é tudo meio que já pré-modelado pela época tipo, acho que eles nem se importam nem qual rosto colocar mas enfim né, não sei se vocês estão me entendendo aqui no raciocínio de qualquer forma né, o que interessa é que acho que será muito legal né não só o Raptor como também outras skins estar recebendo na versão sem máscara aí no futuro a Epic Games poderia muito bem investir nisso porque pelo que eu notei não foi só eu não que gostou desse estilo aqui da Rags e muita gente gostou e muita gente né, pedindo pra Epic Games fazer isso com mais frequência sinceramente mano, é uma ótima ideia né comenta aí a sua opinião sobre isso também e bom rapaziada outro assunto que eu quero falar é sobre um possível teaser que vai aparecer no mapa com relação ao Dragon Ball tá porque olhem só de acordo com o Ian Zitz na última atualização foi colocado um modelo de uma cadeira né com guarda-sol que tá programada né para chegar no mapa tá e olhem só que interessante mano de acordo com ele também a casa que vai estar recebendo esse guarda-sol é a casa que fica no ponto de referência com as Hebras Calorosos que é muito parecida né querendo ou não com a casa do Mestre Kame do Dragon Ball olhem só mano é muito idêntico tipo, talvez a casa né não seja completamente igual mas se a gente olhar questão num todo ali tipo numa pequena leazinha né com coqueiro e tudo as cores da casa inclusive são as mesmas quase realmente isso faz sentido o Epic Games já tinha colocado essa casa no mapa pensando nessa parceria tá então vai ser meio que um teaser tá ligado mostrando pra gente que a parceria vai estar muito perto de acontecer né vai chegar um guarda-sol exatamente nessa casa ali e não é a primeira vez né que isso acontece não sei se todo mundo vai lembrar mas em muitas parceiras antigas a Epic Games já tinha colocado né teaser né dessas parceiras no mapa por exemplo o John Wick lá em 2019 há um bom tempo atrás tinha chegado né a casa dele na beirada do mapa também a mesma coisa né aconteceu com o Stranger Things que se eu não me engano né teve lá a sorveteria colocada no Super Shopping na época antes da parceira ter sido vazada enfim né não é a primeira vez que isso vai acontecer mesmo assim né vai ser interessante a gente ver esse teaser do Dragon Ball chegando no mapa aí primeiro e galera um assunto importante também pra comentar aqui que eu tinha esquecido inclusive de falar é que já tá sendo liberada a recompensa do FNCS que é a mochila na escudo da vitória que é a melhor recompensa na minha opinião e olhem só pra você tá pegando ela é só você assistir 30 minutos né de alguma live com drop habilitado do dia 20 né então já começou há dois dias atrás até o dia 23 de julho então vai até amanhã beleza então ainda dá tempo tá é só você entrar na Twitch assistir em alguma live que tenha né o drop habilitado e por 30 minutos né lembrando que você tem que vincular sua conta da Epic Games com sua conta da Twitch que você vai estar recebendo essa mochila só que um aviso também sobre isso é que muita gente tá comentando que tá assistindo 30 minutos né e mostra lá na Twitch né que a recompensa foi concedida mas ela não chegou na conta Epic Games inclusive já está ciente disso tá olhem só o que eles colocaram aqui estamos cientes de um problema no qual os jogadores não estão recebendo o acessório para as costas escudo da vitória após resgatar o drop na Twitch estamos investigando o problema e forneceremos mais informações assim que possível então né se você realmente também não conseguiu essa recompensa né apesar de ter resgatado na Twitch né fique ligado que a Epic Games acho que vai arrumar esse bug o mais breve possível né quando isso acontecer claro que eu vou estar comentando aqui com vocês e manos hoje aconteceu né de novo aí a expansão da árvore da realidade ela realmente não para né uma árvore que tá crescendo muito muito rápido ela tá muito perto né então ali do condomínio cano né que vai ser o próximo local a ser modificado por ela beleza lembrando né como eu já comentei já foi vazado que vai ser modificado com o condomínio cano e depois o clarim diário tá talvez não estejam mais locais modificados depois porque meio que já tá sendo o mapa inteiro modificado né mas vamos ver pode ser que depois do clarim diário né mais locais sejam modificados por ela aí também e rapaziada um assunto que eu quero falar aqui é sobre data que hoje dia 22 de julho completa exatamente um ano que foi lançado a Ferrari ela chegou durante a sétima temporada do capítulo passado na temporada dos aliens e tudo e foi uma parceria né que trouxe aí tipo não só o veículo como também algumas skins na loja com o tema de Ferrari e ela se não me engano ficou até outubro né mais ou menos por aí aí do capítulo passado então né só um lembrete que já faz um ano que a Ferrari chegou eu lembro né que eu tinha postado até shorts né mostrando a vaquinha lá na época versus a Ferrari enfim né mano só né lembrando de novo que o tempo passa muito rápido um ano já do lançamento desse veículo no Fortnite mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você também concorda que a Epic Games poderia dar uma investida maior né em estilos sem máscaras aí de skins já existentes né por exemplo nessa última atualização a Rags né recebeu uma variante sem máscara que na minha opinião ficou muito da hora eu acho que outras skins como o Raptor que eu falei tem muitas outras aí com máscara também poderiam estar recebendo essas variantes sem máscara porque é muito legal tá ligado tipo a Epic sempre está lançando novos estilos e poderiam fazer a versão sem máscara aí pra elas ia ficar sensacional tenho certeza mas enfim né comenta também o que você acha e pra você ficar ligado que amanhã vai se liberar uma nova tarefa do evento de verão eu não vou postar vídeos mostrando como que resolve todas as tarefas porque pode ser que tenha tarefas realmente muito fáceis mas enfim né quando tiver alguma tarefa um pouco diferente assim como foi a de hoje de ontem eu vou estar postando vídeos por aqui tá e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo e claro né também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 E aí